Música 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 Ah, você tem que ir Jorba De a carinha de bus Não tem que ir Música É isso que faz isso a medida Oh, está chegando Opa! Vai, Pia! Duas mãos na corda, as duas! Estou fazendo o rapel, gente! Isso aí! Não, não! Bota no pé na parede! Desprende com a parede! Uhul! Maneiro! 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 Tira a mão da corda! Tira a mão da corda! Isso! Isso! Segura naquela! Isso! Nossa! Não! Não! Por acaso... Ah! Está muito alto! Não! Não! Está aí, Levi! Está indo muito bem, Levi! Está chegando lá lá em cima! Está perto! Estou já vendo o sino! Muito bom, Levi! Perfeito, Levi! Nota 10! 5! Está chegando! Está no 5! Está no 5! Está no 5! Eu vou ter o sino! Chega! Levi, vai! Uuuuuh! Opa! Muito bom, moleque! Levi, coloca! Muito bom, Levi! Muito bem, Levi! Nossa, 10! Eu sei de carro! Caralho! Não sai! Ótimo! Isso! Agora sim! Esquece a corda! Esquece a corda! Cara, tá doendo muito! Isso aí! Força! Caralho! Isso aí! Isso aí! Tá pegando jeito! Com o pé mais barriga! Opa! Olha o cinho! Maravilhão! Tá difícil, mas você consegue! Pode ir! Ah, tá difícil! Tia! 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 Volta! Tia! Vai descendo! Você quer descendo? Você quer descendo? Você consegue! Tá bom, Tia? Eu confio em você! Você quer descendo ou desce, Tia? Ele tá precisando de mais coragem! Pega o azul primeiro! Pega o azul primeiro! O primeiro azul que eu não te falou! Você sabe qual é o azul? Eu não sei! Ela pegou! Essa! É a linha azul! Pega o outro agora do lado! Tem um outro outro! Isso! Pega o azul agora! Tá mandando a pulseira! E empurra o pé Vamos tentar, só tentar Só tentar pegar o torcinho Mas essa é tua última chance Tua última subida Tomeiro Quase que cai em cima de mim Tá bom, tá bom, tá bom, Paula Cai Levi, tá indo Botou o outro pé Não, ainda não Tem certeza, Levi? Levi, você cai daí Daí, tá indo Botou aqui, botou aqui Priços Não, até isso Nós vamosester Deixa euきitar Vamosester Olá Olá É isso aí, está bem aí. Vamos lá, Levin. Perfeito, Levin. Muito equilíbrio, hein, cara? Muito bom, hein? Vá, 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 sabe que eu estou sem conta e sem paio e sem botar a mão. Dá um monte de espineta. Exatamente, você está soltinho, parece até que está voando. Muito bom, equilíbrio perfeito, Levin. Perfeito. Isso aí, não se apressa. Não se preocupe, ele é menor que você. Ah, soltou as duas mãos. Muito bem, Levin, está chegando. Nem caiu, hein? Nem caiu. Nem caiu, não caiu. Isso é Magro Green. O cara é bom, gente Pode subir o Everest, hein, né, gente? Deixa o capacete pra lá, esse capacete só tá atrapalhando Isso aí, aí, calcinho, calcinho Não precisa correr Vai curtindo, vai curtindo, devagar Dança Vai Opa Vai muito rápido Vai devagarzinho Vamos lá, vamos lá, Lê Só falta mais um Opa Acontece Joga a cornazul pra frente Joga a cornazul pra frente Isso, deixa eu te ajudar Ih, perfeito, essa aí, muito bom Tá bom Fica ali no cantinho Tá doendo? Ah, tá Olha onde você vai, Lê, Ví, olha lá Olha, presta, Lê, Ví Vai andando, vai andando, vai andando Me taxa Solta a mão, Lê, solta a mão Lê, Ví, solta Solta a mão, solta a mão Ele bem gritou Deixa eu te ajudar Ele bem gostei É tudo o que você vai É tudo o que você vai E o que você vai Vai fazer? Vamos lá Lê, você vai ficarstävendo Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Música Música Música